O que é que eu tenho? O que é interessante pra mim aqui, ó Primeiramente, o Itico Verde O meu tá 2 barra 5 Legal fazer um FT dele Futuramente, né? Se do par é um dele aqui Um ou dois, enfim, o que vem Futuramente fazer um FT dele, da hora Esse Itico também, liberaria o Focus dele Ou, sei lá, mesma coisa do Itico Verde O White aqui tá 1 barra 5 2 barra 5 aqui, cara O bicho iria virar o veneno, velho O Tenza 4, 5, mano Uma cópia só que já é FT na hora O Quiorrinho tá 1 barra 5, mesma coisa do White ali Ficaria mais quebradão, né? Essas 3 de praia aqui eu não tenho, cara Ó A Mila Rose, a Hangiko aqui E a Hiru que eu não tenho Se fosse pra escolher uma das 3 Eu queria mais a Hangiko, né? Por causa do Super Potion Mas seria legal ter as duas também Ok É... Sun Sun eu não tenho Acho que ela é daorinha também Ela é o Farminhas, né? Link de Farminhas Do par a Origime também é legal Acho que o que eu menos quero aqui É esse xin, tá ligado? Acho que o meu tá 2,5 Acho que tá 2,5, cara E o Bia é o Bia, né? O meu tá 2 barra 5, mano Eu tenho uma sorte Se eu pegar 2, é... FT na hora também, cara Bora lá, hein, rapaziada 1.100 na Pool Selection agora Fazer o nosso frisão aqui Pelo amor de Deus Cala, velho Abençoa nós aqui no frisão, velho Ah, mano Esse aqui é a principal, hein? Ei, meu Deus Rejeita, por favor Meu Deus, velho Esse xin é trap do banner É, o xin é foda, velho Bichinha usada É porque eu não ligo muito pra PVP, tá ligado? Então, pra mim tá... Tá de boa Pra mim tá de boa Olha lá, 150 Vamos lá, joguinho Isso, Orihime Trabalhou agora Vamos lá Coisa boa, coisa boa O Kiorra 2,5 Boa Boa Muito bom, muito bom O Kiorra 2,5 Trabalhou, mas trabalhou bonito, hein Beleza Mas tá, terceiro stepinho aqui Pro line Por favor Brilha pra nóis, cara Hum... E Orihime? Hum, Orihime não quis ajeitar Orihime só... Só os dois Aí, brilhou bonito Bora Bora, rapaziada Que coisa boa Biakwe É o Biakwe Meu Deus É o Biakwe Nossa, mãe do céu Que maravilha, cara Que maravilha, velho Obrigado, Kalabi Obrigado, velho Nossa, mãe Peguei o melhor do Banner, cara É isso aí Nossa, brilhou bonito agora, cara Agora ficou bom, hein Agora ficou bom, cara Nossa, que maravilha, cara Beleza Rapaziada Cara, tô até tremendo aqui agora, velho Vamos lá de novo Quinto step, hein Não sei quantos por cento que é esse aqui Ô, Milha Salve Ah, esse brilhou um pouquinho, cara Hum... Tá bom Tá bom, tá bom Beleza Beleza, cara Ô, garantido podia ser ele ali, hein Nossa Eu saio daqui e não dá mais nada, cara Vamos lá, velho Aqui é um dos doze garantido, velho Quem falou? Falaram Hangiko aí, ó Riquelme Abençoado, hein Você é um cara bom, velho Você é um cara bom, velho Você é um cara bom, velho Aí, ó Boa Aí, deu bom pra caramba, cara Gado Que isso Que isso, cara Vamos devagarinho Tá Beleza Cara Ótimo Ótimo Pra mim Ótimo De verdade, cara Se perguntar, Lupão Como foi o Tapu Selection? Pra mim foi perfeito, cara Pra mim foi perfeito, cara De verdade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto